O assunto de hoje é vendas e a nossa entrevistada é show de bola. E olha, você não perca essa entrevista de hoje. Café Corporativo, um oferecimento Cuidari. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Etics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje com a Débora Santos, minha amiga Débora Santos. Até que enfim veio essa agenda apertada, a sua não tem tempo pra nada. Mas hoje achou uma brechinha aqui pro nosso Café Corporativo. Sim, vem, Aguinaldo. É um prazer estar aqui novamente falando contigo. Que bom, né? E quando a gente tem amigos verdadeiros, pessoas que a gente admira como o programa de vocês, é um prazer sempre retornar, viu? Ela esteve aqui, eu creio que em 2019. Foi. Inclusive foi uma entrevista junto com o Geraldo Rufino, né? Exato, exatamente. Que nós falamos a respeito de todo aquele empreendedorismo do Geraldo e a sua participação. Exato, exatamente. Foi muito bom. E agora relembrando um pouquinho, né? Depois de alguns anos, né? Muito bom. É uma honra. Pra quem não conhece Débora Santos, ela é conhecida hoje como Furacão das Vendas, não é isso? Esse nome ficou forte, né? Ficou. Ficou algo muito forte. Até o pessoal liga no escritório e fala, ah, eu queria falar com o Furacão das Vendas. E eu falei, perdi minha identidade, né? Mas é muito bacana, porque é um pouco do que a gente queria levar. É algo do que os clientes chegam e falam assim, caramba, quando você passa aqui na empresa, balança tudo. Não chega a destruir, mas balança tudo. Dá uma tremidinha só. Dá uma tremidinha, sai tudo do lugar e depois a gente arruma, né? Coloca tudo exatamente no lugar certo. Então essa era a ideia e o Furacão das Vendas acabou pegando aí na mente do consumidor, né? É um nome mais fácil. E ela também, pra quem não sabe, é quem treina a equipe do Geraldo Rufino. Enfim, até por isso que eu citei o Geraldo aqui, que na primeira entrevista estava junto com a gente, né? Isso. Nós fazemos um trabalho no Geraldo desde 2016, né? Eu fui gerente comercial dele lá atrás, né? Há muitos anos. E depois fiquei prestando consultoria, né? A gente presta consultoria pro time do Geraldo, assim como outras. Cuidando da parte de prospecção, da venda no completo, sucesso do cliente, pós-vendas, né? Toda a área comercial estabelecendo estratégias dentro da área. Muito bom. Débora, nós vamos falar hoje sobre vendas. E eu vou te fazer uma pergunta que, de específico, ela não tem nada. Uhum. Aliás, mais amplo que isso, impossível. Como é que eu faço pra vender mais? Legal. Primeiro, comece a gostar de gente. Eu sempre falo que você não tem que se focar na venda, tá, Agnaldo? É muito engraçado que as pessoas têm medo, né? De vendas. Tem. Muito medo. Existe uma figura negativa do vendedor, não é verdade? Total. Total. Quando eu começo minhas palestras, Agnaldo, eu pergunto assim, pessoal, fala pra mim o que vocês pensam quando vem a palavra vendedor na mente. Você imagina que eu escuto, né? Mentiroso, 7 em 1, enganador. E o que nós queremos? A nossa metodologia é mostrar para as empresas e para os profissionais que você pode ter uma empresa rentável, com venda, com relacionamento, mas com princípios, com valores, com ética. Então, esse vendedor, ele tá na mente do consumidor de uma forma muito ruim. Por quê? Porque é aquele que empurra, é aquele que engana. E não é isso que nós queremos levar. A gente fala que vendas é relacionamento. E relacionamento todo mundo precisa ter. Todo mundo é vendedor. Não importa a sua profissão, o que você faz. Ou você vende um produto, ou você vende um serviço, ou você vende a sua imagem, a sua argumentação. Se é casado, vendeu pra esposa e ela comprou, né? E tomara que eu dê um pós-venda bom, né? Exato. Exatamente. Não vai abrir pra concorrência, né? Exatamente. Então, eu falo que vendas é muito bom, porque é um relacionamento. Então, você não precisa ter aquele medo, tipo assim, meu Deus, agora é a hora de vender. Então, é aquela briga. Quem vai ganhar não precisa disso. É uma conversa. Ganha a pessoa. A venda é consequência. Aliás, precisa ter aquela situação onde os dois ganham, né? Exatamente. Porque, muitas vezes, as pessoas acham que pra um ganhar, o outro precisa perder. Isso não é uma verdade, né? Não, não é uma verdade. Mas, assim, do outro lado, o cliente, ele tem o desejo de comprar, mas ele não quer que você venda pra ele, entende? Então, é muito ruim quando você tem vendedores que ele quer mostrar. Ele quer mostrar que ele conhece, ele quer mostrar que é ele que manda no negócio e ele quer ganhar de um lado. E, na verdade, não. Você tá ali pra servir. Então, não tem nenhum problema do cliente sentir, ele precisa sentir que aquela venda foi boa, que aquilo beneficiou ele, que ele saiu ali com atributos, com benefícios realmente do produto. Então, não tem problema dele se sentir que ele ganhou. Tá tudo bem. No final das contas, os dois ganharam, porque o negócio precisa ser bom pra ambos, né? Pra empresa e pro cliente, porque senão não vale a pena, né? Senão você tem vendedores que só pedem descontos e aí não tem uma rentabilidade plausível pra empresa, ou então aquele que acaba querendo vender só em preços muito altos e não valorizando ali o cliente também. Então, esse ganha-ganha é importante, mas do outro lado você vai ter alguém, sim, no cliente, que ele quer ter aquela sensação do tipo assim, ó, ganhei uma bala de brinde, mas ganhei algo, entende? Estou sendo servido, né? Exatamente. Porque o grande negócio da venda é vender de novo. Total. É você atender um cliente hoje e esse cliente pensar assim, puxa, confia na Débora. É isso mesmo. É isso? A gente fala da etapa. Então, e é um erro muito grande das empresas, viu, Agnaldo? E até é importante pra primeira pergunta que você fez de como vender mais. A gente tem um funil, uma etapa. Então, começa com aqueles clientes ou possíveis clientes que nem te conhecem. Você faz várias ações pra atrair esse cliente. Quando você atrai, ele passa a te conhecer, ele começa a te observar, ele vira ali um lead, ele começa a te observar, mas ele não confia em você ainda. Ele tá olhando, ele tá analisando o seu produto, o seu serviço, deixa eu ver se isso é bacana. Então, você precisa gerar credibilidade, confiança, segurança pra ele levantar a mão e falar, olha, eu quero um orçamento, eu estou interessado no seu produto. Levantou a mão, criou uma oportunidade. Essa oportunidade precisa ser trabalhada pra ter o quê? Uma conversão. Atração, conversão, certo? E você converte, legal, ativou esse cliente. E aí é um problema. Quando ativa o cliente, as empresas comemoram. Que legal, que bacana, fechei pedido e esquece do cliente depois. Ou seja, está, casei. Casei. Casei e agora... Relaxei. É. E aí o que acontece? É uma torneira aberta com rala embaixo. Olha só a jornada que você teve pra atrair esse cliente. Pra zílo. Quando ele chegou até a tua empresa, que você conseguiu, você não dá atenção como deveria. E aí é o erro. Porque agora que começa a venda, de verdade, que é a retenção. Atração, conversão e retenção. É na retenção que você ganha dinheiro. É na retenção que você fideliza o cliente. É na retenção que você vende mais. Você faz um cross-sell. Você vende mais produtos para o mesmo cliente. E é nesse aspecto que a empresa acaba errando bastante. Então, olha, Débora, a gente vai pegar, então, vai fazer o seguinte. No segundo bloco, a gente vai falar só sobre retenção. Mas agora me fala um pouco sobre esse funil. Então, o funil, por que ele chama funil? Porque eu tenho muita gente em cima e vai diminuindo o número de possibilidades até que ela chega na conversão lá embaixo. É isso? Exatamente. Normalmente, você precisa colocar muitas pessoas dentro do seu funil para que você possa converter. Então, por exemplo, eu tenho uma escola de inglês. Normalmente, eu falo com sete pessoas. Eu falo não. Eu atraio sete pessoas para conseguir apresentar para três e para vender para uma. Entende? Então, essas pessoas que entraram, elas precisam ser atendidas. Elas precisam ter todo o contato. Mas quem vai fechar mesmo é uma quantidade menor. E está tudo bem. E está tudo bem. Faz parte do planejamento. Exato. É por isso que o vendedor ou o empresário vendedor precisa ter controle de inteligência emocional realmente para ele entender que está tudo bem eu receber seis nãos. Entende? E um sim. Só que esse cliente, os seis nãos que eu recebi, ele se interessou por mim. Sim. Ele, em algum momento, em algum momento ele parou no funil. Eu não sei se é na oportunidade, ali na atração. Ele não vai sair do meu funil. Eu vou continuar trabalhando com ele porque, de repente, o tempo de compra dele é outro. Ele não ia comprar naquele momento, mas se eu continuar lembrando dele, atendendo, dando a excelência de atendimento ao cliente, em algum momento ele fecha comigo. No futuro ele vai fazer. Exato. Você falou de curso, um curso. No futuro ele vai fazer um curso. E se essa relação que ele teve contigo ao longo desse período que ele está no funil for boa, provavelmente seja contigo que ele vai fazer esse curso. Sim. Olha só. Nós tivemos um caso muito parecido com esse. Foi em 2019, eu fui até uma imobiliária, uma empresa que nos chamou para fazer uma reunião. E ali nós tivemos diversas ideias. Era uma imobiliária muito bacana, mas que eles não tinham condições naquele momento de contratar uma consultoria da forma que eles precisavam. De qualquer forma, ali na reunião a gente deu um monte de ideias sobre eles como ele poderia crescer no mercado. Ele entrou no meu funil, ele estava ali como líder interessado, criou uma oportunidade, mas naquele momento ele não fechou a venda. Um ano depois, Agnaldo, um ano depois ele me liga novamente. Débora, eu gostaria que você viesse na nossa empresa. A gente conversou um pouco. Quando eu fui, era uma outra empresa. Um outro lugar, uma empresa maior, uma quantidade de pessoas muito maior. Eu falei, nossa, que legal, né? Que legal. Muito bacana. Aí eu entrei na empresa, ele foi me mostrando todos os departamentos. Ele falou, você lembra aquela ideia que você me deu referente ao financiamento? Abrimos um departamento, dá uma olhada aqui. Você lembra daquela ideia? Ele falou três, quatro ideias que ele tinha aplicado e que ele tinha dobrado o faturamento ali. Ele falou, nós estamos com uma outra estrutura e agora é o momento de eu trazer você. Eu sempre pensei, né? Eu sempre falava pra minha esposa, falava assim, um dia eu vou trazer essa menina pra cá. Um dia eu vou trazer. Ele falou, então agora eu quero tudo que você tem. Eu quero a consultoria, eu quero o treinamento, eu quero tudo porque faz parte, você fez parte de tudo isso sem saber. Olha que bacana. Imagina se tivesse esquecido dele, né? Que legal, né? Ouvir isso. Mas a gente tem mais coisas agora. Vamos falar então daqui a pouco a respeito dessa retenção do cliente. Mas antes disso, tem um intervalinho. A gente vai conhecer aqui a nossa dica de segurança de hoje com o Pelegrino e o Grupo Ethics. Até daqui a pouco. Saudações, pessoal. A dica de segurança de hoje são assaltantes fantasiados de enfermeiros. Atualmente na cidade de São Paulo, pessoas se fazendo passar por enfermeiros de laboratórios renomados de análises clínicas, todos muito bem uniformizados e identificados, se apresentam em prédios residenciais falando que irão tirar sangue domiciliar de um real morador daquele prédio, por incrível que pareça. Portanto, porteiros desatentos autorizam a entrada dos mesmos sem avisar o apartamento de destino e o roubo é seguido de sequestro que se inicia. Nossa orientação é que se desconfie de todo tipo de prestador de serviço ou pessoas que, mesmo que muito bem fantasiadas. E só abrir o portão depois do protocolo 100% realizado pelo seu prédio. Eu sou o Valdemar Pelegrino Jr., CEO do Grupo Ethics e guie-se por nosso estrela. Grupo Ethics. Há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilites e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilites, limpeza. Grupo Ethics. Guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo Hoje com a Débora Santos. E agora a gente fala um pouquinho sobre retenção. Débora falava no primeiro bloco aqui que é importante que a gente traga esse cliente para dentro da nossa empresa, ou seja, vendemos para ele, mas que possamos também continuar com esse cliente por bastante tempo, né? Exato. Entregando aquilo que ele realmente tem como expectativa. É muito comum a gente perder o cliente no momento da entrega, Débora? Sim, por quê? As pessoas acham que a excelência do atendimento é você fazer aquilo que foi o combinado. Esse daí é só obrigação. Eu sempre gosto de passar para as empresas para elas criarem processos. Quando a gente fala de implantar processo, qual é o processo depois da venda? É o sucesso do cliente. Começa a jornada e agora eu venho no sucesso do cliente. Sucesso do cliente eu não vou mais cuidar de clientes novos, de tipo leads, nada disso. É aqueles ativos, inativos, que em algum momento deixaram de comprar, e aqueles que estão fidelizados, que já passaram a ser recorrente. Então aqui minta um processo, minta um processo de sucesso do cliente. Qual é a jornada que ele precisa agora? Poxa, eu combinei com ele X entregas. Eu já vou colocar dentro da minha programação umas duas, três entregas a mais, já está na minha programação, para que para ele, ele entenda como um over delivery. Algo do tipo uau. O que a gente fala que é uau, Aguinaldo? Eu falo que o marido falar que te amo todo dia é obrigação, não é? Obrigação. Deveria? Você fala, né? Todo dia eu falo, mando mensagenzinha, eu falo. É obrigação. Mas levar o café da manhã no sábado de manhã, o café da manhã na cama, aí é um uau, né? Manda flores, né? Claro. Tem que mandar flores. Tem que mandar flores. Então é uau, é o quê? É fazer o a mais, não é fazer só obrigação. E com o cliente é a mesma coisa. É o relacionamento. Faz o a mais, faz algo que ele não estava esperando. E muito pelo contrário, as empresas normalmente é assim, ah, o meu concorrente não faz, pra que eu não vou fazer? Amigo, é aí que você tem que fazer, entende? Pra você se destacar, pra você manter o cliente mais tempo, pra você gostar, né, que ele esteja dentro da tua empresa. E como que você faz isso? Você primeiro precisa conhecer do seu público-alvo. Quem é a persona que eu trabalho? Qual a expectativa dela? O que ela tá buscando? Peraí, aqui que eu vou entregar. Então, normalmente, você ter uma pessoa, pelo menos do seu time, treinada pra ela cuidar dessa jornada. Se as entregas estão ok, se o cliente tá satisfeito, fazer a NPS, né, pesquisa de satisfação do cliente durante a jornada dele, pra entender se a expectativa dele, ó, está de acordo, fazer com que ele promova a marca. O cliente ideal, a gente fala que é o reflexivo, que é aquele que bate no peito e fala, meu, que prazer, sabe, eu sou café corporativo, eu gosto dessa empresa, eu faço questão de falar dela, sabe assim, uma marca que você ama e muito... Sim, aquela pessoa que te indica, né, aquela pessoa que gosta de dizer, olha, que vibra quando um amigo foi consumir seu produto também, não é isso? Exatamente, exatamente. E as pessoas acham que, ah, não, mas pós-vendas é elogio e crítica, e não é. Pós-vendas é a arte da recompra. Elogio e crítica é o quê? Pesquisa de satisfação do cliente, é saque. Serviço de atendimento ao cliente. Pós-vendas é todo o fluxo desse sucesso do cliente. Caramba, agora eu já vendi pra ele, ele tá gostando, ele tá com uma expectativa bacana, como que eu faço pra vender pra ele um outro produto? Um cross-sell, um produto, né, de um ticket maior, que é aqui que você vende mais pro cliente. Ele entrou na sua loja e comprou uma calça. Ele ficou meio assim, não conheço, não sei se a qualidade é boa. Vou comprar uma camisetinha pra ver se é legal. Comprou, viu que a qualidade é boa, não encolheu, tá lindo. Então ele fala, gostei. Vou de novo. Não vou comprar camisetinha. Vou comprar uma camiseta, vou comprar uma polo, vou comprar uma calça. Ele compra mais na segunda compra. Ele compra mais ainda na terceira. Porque ele vai aumentando o nível de consciência dele, o nível de confiança dele. Então, aqui no sucesso do cliente, não é só isso de relogio e crítica. É a arte da recompra. É onde ele vai comprar mais, é onde ele vai indicar mais. Você pode fazer marketing de indicação, premiá-lo por indicações. E você vai cuidar do inativo. Aquele que realmente ficou inativo, você nem sabe. Você perdeu o cliente e fala, meu Deus. Nem lembro dela, né? É normal, Magnaldo. Você acredita? Quando a gente conversar com os clientes, faz curva ABC, ele fala, nossa, mas seu José não tá comprando mais. Não, faz seis meses. É assim. Aí ele fala, caramba, eu nem percebi. Exato. Porque eu tô sendo alimentado com outros clientes que chegam, eu esqueço daquele que foi embora, né? Débora, o pós-venda é um pré-venda, então? Sim, é uma pré-segunda venda, né? Isso. É uma pré-segunda venda, exatamente. Porque muitos treinadores falam isso, né? Eles dão o ciclo da venda e falam, olha, pós-venda é o início da próxima venda também. Agora, eu gosto muito, nos meus eventos de vendas, nas minhas palestras de vendas, eu gosto muito de trazer a equipe toda. E muitas vezes o contratante fala, poxa, mas esse cara não tem nada a ver com venda, por que eu vou colocar na palestra de venda? Porque ele te ajuda a entregar, ele te ajuda a reter esse cliente. E muitas vezes o colaborador entendendo o processo de venda, ele valoriza também, valoriza mais o cliente, faz sentido? Total, Giraldo, total. Eu falo que todo mundo na sua empresa é vendedor, tá? Se a sua recepcionista entender a arte da venda, ela vai atender o cliente de uma forma diferente. Ela vai trabalhar rapor, sorriso, sorriso no atendimento, olho no olho, chamar pelo nome, ele vai encantando o cliente logo quando ele chega, logo no início. Não vai deixar o seu cliente muito tempo na musiquinha. Se o seu financeiro entender sobre a arte da venda, ele não vai cobrar o cliente de qualquer forma. O comercial fez um trabalho incrível. Ativou o cliente, o financeiro liga e fala, olha, você está devendo um boleto. É muito chato, né? Sem nenhum tipo de empatia, né? Se aquela maravilhosa, Giraldo, sabe a moça do café? Se ela entender sobre vendas, ela vai encantar o cliente de uma forma. Ela vai trazer um café quentinho. Ela vai ali levar uma bolachinha. Ela vai encantar, tá? Então, por exemplo, agora chegando aqui no seu estúdio, a moça que me recepcionou, ela já abriu a porta com um sorriso enorme. Débora, que bom que você está aqui. Que felicidade. Deu um abraço. Eu me senti tão acolhida, entende? Eu não sei se ela é de vendas ou não, mas ela sabe a arte do encantamento. Isso muda tudo. Olha só que interessante. Você falou da moça do café, né? Tem uma empresa que eu atendo em Campinas, que a moça do café, que é a Kátia, ela se comporta como se ela fosse dona da empresa, no bom sentido. Não aquela dona, sabe? No sentido de querer mandar. Não, muito pelo contrário. É uma pessoa extremamente prestativa. E até quero... Se a Kátia estiver assistindo aqui a entrevista com a Débora, se veja nisso, Kátia. Porque você é bem esse perfil que a Débora está dizendo. Parabéns. Olha que legal. E isso faz a diferença, porque envolve todos os outros, contagia. Quando nós temos uma pessoa dentro da empresa que tem esse sentimento de realmente atender o cliente na sua plenitude... O senso de dono, né? Não contagia? Total. Total. Todos deveriam pensar dessa forma, entende? Porque a venda não acontece sozinha. Se essa senhora do café, ela tratou o cliente de uma forma gostosa, a recepcionista, também. Quando esse cliente vai chegar ali em vendas, no proprietário, no diretor, está mais fácil. Ele já está mais encantado. Ele está já vendo que a empresa é uma empresa de serviço. Então, muda tudo. E aí vem o casamento, né? Quando a gente fala do casamento, que realmente aquele cliente não larga mais a empresa, né? Ele não precisa buscar concorrência, porque ele está sendo bem atendido ali. Exato. Muito bom. Débora, que bom ter essa aula contigo. A gente vai fazer mais um intervalinho aqui. E volta daqui a pouco para falar um pouquinho mais com a Débora Santos. Olá, pessoal do Café Corporativo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre lar de idosos. Um lar de idosos, eu sei que muitas pessoas têm uma impressão negativa sobre uma instituição onde vai colocar aquele seu ente querido. Mas hoje em dia não é mais dessa forma. Hoje o idoso tem atividades cognitivas, terapia ocupacional, fisioterapia, apoio nutricional, são seis refeições por dia, um apoio coletivo. E isso traz um bem-estar para alguns idosos. Lógico que temos hoje também o atendimento domiciliar. Mas caso não seja o seu perfil, o lar de idosos é uma opção, onde você vai poder contar com total apoio, tanto para você quanto para seu idoso. Venha nos conhecer. Acesse meu Instagram, edivaldo.ledo. Te espero lá. Até breve. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com a Débora Santos falando a respeito de vendas, né Débora? Agora a Débora me conta uma coisa. Hoje a gente percebe que muitas pessoas, elas ainda têm dificuldade de ter o seu resultado e colocam a culpa no mercado. Puxa, o mercado não está bom, as pessoas não estão comprando. Isso eu ouço desde quando eu era adolescente que eu comecei a trabalhar. E, em paralelo, no mesmo momento, outras empresas estão vendendo muito. Onde será que está a diferença? Bom, eu vejo a busca. Muitas empresas, não é a relação de todas, mas muitas empresas falam de Ah, não está vindo cliente, não estou conseguindo vender, não estou conseguindo captar. Só que o que você está fazendo para isso? É a primeira pergunta. O que você está fazendo para isso? Você está prospectando? Você está ligando para o cliente? Você está visitando? Você está indo para a internet? Você está fazendo a sua parte? Você está treinando o seu colaborador? Você está em reuniões de network? Você está em movimento ou não? Porque se você estiver simplesmente sentado, esperando o cliente bater na sua porta, ele não vai bater. Então, qual é o movimento? Quais são as ações que você está fazendo hoje para mudar isso? Porque, sinceramente, eu vejo um mercado muito aquecido, Agnaldo. Ele está bom. Muito aquecido. E eu não estou falando no meu mundinho, ali, de treinamentos, consultorias, palestras. A gente presta consultoria para diversos setores, diversos segmentos. E a gente fala assim, poxa, está parado? Legal. É agora que eu vou buscar mais. É agora que eu vou buscar o cliente. Eu não vou ficar esperando. E a gente estava esperando agora o carnaval passar e tudo mais, para poder começar a fazer alguma coisa. Não. Começa desde já. É desde o início, desde já 1º de janeiro. É não parar. Então, eu vejo assim, que as suas desculpas são o tamanho das suas metas. Simples assim. Muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Sempre muito bom o seu conteúdo. Uma aula aqui com a gente. E espero que você volte outras vezes aqui conosco também. Vou voltar com certeza. A gratidão, muito obrigada, né? Equipe, a você. Gratidão. Assim, um programa lindo que leva conhecimento para as pessoas. Parabéns. E esse é o nosso objetivo. Ser essa universidade em sua tela. Segue lá no YouTube também. Tem um acervo com quase 300 entrevistas que você pode utilizar também. Para aumentar um pouquinho a sua percepção do que é esse mercado. Café Corporativo é essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como Reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Conte com a Polix Sistemas de Segurança do Brasil. Conte com a Polix Sistemas de Segurança do Brasil. Conte com a Polix Sistemas de Segurança do Brasil. Conte com a Polix Sistemas de Segurança do Brasil. Conte com a Polix Sistemas de Segurança do Brasil. Conte com a Polix Sistemas de Segurança do Brasil. Conte com a Polix Sistemas de Segurança do Brasil. Conte com a Polix Sistemas de Segurança do Brasil. Conte com a Polix Sistemas de Segurança do Brasil. Conte com a Polix Sistemas de Segurança do Brasil. Conte com a Polix Sistemas de Segurança do Brasil. Conte com a Polix Sistemas de Segurança do Brasil. Conte com a Polix Sistemas de Segurança do Brasil. A CIDADE NO BRASIL